Com todas as reformas microeconômicas que estão sendo já algumas apresentadas do Congresso, etc., como a questão das governanças estatais e o investimento em perfuração de petróleo, etc., mas toda a série de medidas que estão sendo estudadas, mas que vem já em seguida ao fundamental, que é a restauração na confiança no Estado brasileiro, uma restauração do verdadeiro papel do Estado, que é providenciar uma regulamentação da economia que leve ao crescimento, uma facilitação cada vez maior para que a produção aumente e os negócios sejam realizados, finanças estáveis do governo federal e dos governos estaduais e uma moeda com poder de compra mantido. Portanto, é esta a minha mensagem, é uma mensagem de que os efeitos dessas medidas já começam a se fazer sentir e temos certeza que com as devidas aprovações o país certamente volta a crescer e, em última análise, os senhores e as senhoras terão aí sim a oportunidade de prestar a sua contribuição ao país, aumentando a produção, que é onde, de fato, tudo isso vai terminar. As empresas vão vender mais, produzir mais, os agricultores vão produzir mais e o governo propicia as condições, a infraestrutura, digamos assim, a estrutura básica também, normativa e financeira para isso.